Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e União Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa com as Adrianas para vocês. E a aula de hoje, Dri? Uau, é uma novidade. É uma aula super legal, nós vamos trabalhar os nossos ombros e abdômen. Escurso. E nós vamos utilizar um material que é uma garrafinha. Parelha. Isso, nós temos o nosso material já pronto aqui para vocês, reciclável, né? Que é uma garrafinha com a teia. Mas em casa pode usar arroz, feijão, um saquinho. Sim, sim, que vai ajudar você a dar uma sobrecarga para você fazer o exercício com um estímulo a mais, né? Se você não quiser, hoje a aula pode ser feita também sem o material. Tranquilamente. Você vai usar o peso corporal, o peso dos seus braços para ativar ombro e abdômen. Tá bom? Então não tem problema, não tem pezinho. Não é desculpa para não fazer a aula. E o nosso abdominal, você viu como ele vai ser diferente? Vai. Ele não vai ser na horizontal, ele vai ser na vertical. É, nós vamos ficar em pé. Isso. Nós já temos uma aula assim, lembra, Adri? Do quê? De abdominal em pé? De abdominal em pé. Faz tempo. Puxem lá na nossa playlist, eu acho que vocês vão encontrar isso aqui. E inclusive, é a aula mais bombada da gente, sabe? Que moço. Mais visitar, mais curtida. Nem sempre eu preciso estar fazendo um movimento só isolado de abdômen para ele ativar, né? Sim, não. Todos os exercícios feitos com precisão, com contração e concentração. Consciência, né? Isso. Você ativa todo o músculo do seu corpo. Mas tem a musculatura predominante de cada exercício. Vamos dar aquela dica do abdominal e dar aquela contraída toda sempre para vocês? O tempo todo. O tempo todo. Não é para soltar o abdômen. Não, cara. Prendeu e fica lá. Fica. Fica o dia inteiro, vai trabalhar, vai namorar, vai levar o filho na escola, vai fazer compra. Esse abdômen tem que ficar contraído, sua postura mantém ela reta, né? Melhora a postura. E automática... Melhora a barriga também, né? Ela não vai para frente, ó. Não precisa andar assim. Vamos andar na postura. Ok? Fica com essa dica das Adrianas para vocês. Lembrou das Adrianas? Prende o abdômen. Adrianas? Adrianas? Fecha o céu. Ai, muito bem. A gente vai falar isso a aula inteira hoje, tá? Contraia o abdômen, contraia o abdômen, respira. Respira. Porque abdômen é super importante a respiração, né? Muito, muito, muito. Vamos lá então começar. Não esqueçam. Afasta o sofá. Empurra. E a nossa aula vai começar agora. Nós vamos fazer 10 exercícios. Eles vão ser feitos em duplas. Ok. São 3 séries de 10. 3 séries de 10 para cada 2 exercícios. Aí a gente vai repetir ele 3 vezes de 10. Algumas a gente vai fazer insistência. Então a gente vai falar para vocês. E hoje o foco é ombros. Que abdômen. É importante. Mulher trabalhar ombro, né, Drei? Claro. Assim fica importante. Ah, eu gosto de trabalhar braço. Por que não? E a sua postura não é importante? É, exatamente. O corpo é tudo muito interligado. É muito difícil ativar um e não ativar o outro. O grupo predominante é importante ser também dos membros inferiores. Postura, mantém o ombro mais no lugar, alinhado. Vai valer a pena. Não é só os homens que trabalham com braços. Não, não. Mulheres também trabalham. Também. Somos mulheres modernas, né? Isso. O corpo tem que ter uma harmonia. Muito. Então é muito importante. Você trabalha todas as partes do seu corpo. Tá? Sim. Concordo. Exceção. Muito bem. Então, ó. A dica das meninas. Nosso primeiro exercício. Nós vamos fazer elevação lateral. Acho que eu vou te falando e você vai explicando. Então nós vamos fazer primeiro elevação lateral. Vamos fazer 10 movimentos e insistir 10 movimentos. Junto com esse exercício, nós vamos fazer o abdominal lateral, que vai puxar a perna de lado. A perna vai trabalhar bastante equilíbrio esse exercício. Ótimo. Vamos lá, Adri. Começa com a lateral pra gente. Vai. Eleva. Eleva. Não encosta, tá vendo? Não encosta no cucucu aqui do lado. Só. Isso. Desceu. Sem encostar. Porque se você encostar, você vai relaxar o movimento. E a gente quer contração nas 10 repetições. Vai lá. Isso. Mantenha força. Força. Ótimo. Ombro ele vai subir, ó. O braço vai subir até o outro. Agora eu vou insistir, ó. Um. Agora segura. Segura, Adri. Segura. Tá queimando, Adri. Tá queimando. Força. Força. Não desiste. Não desiste. Aê. Agora vamos pro abdominal. Vamos lá. Vamos lá. Vai puxar aí na lateral. Isso. Dá uma inclinadinha e puxa. Vai puxar. Se você conseguir não colocar os pés no chão, vai um pouquinho mais pra trás, pra eles verem nosso pé. Isso. Exatamente. Vamos lá. Vamos tentar. Vai. Puxa. Volta. Pode encostar um pouquinho, tá bom? Mas o que você conseguir não encostar, é melhor. Porque vai trabalhar o seu equilíbrio também, ó. Força aqui no abdome lateral. Força, Adri. Vamos fazer 10 repetições pra cada lado. Gente, sente muito, tá? Sente muito. Parece que é muito bobinho, mas não é não. Vira o fundo com o ar. Vai lá. Tem que ir pro outro lado. Você não quiser usar a garrafinha? Não usa. Não tem. Mas, ó, mantém a postura aí pra você puxar as coxas aí. Vai lá. Força nessa perna. Tem que ter força pra levantar a perna, hein, meninas? Vai lá. Puxou. Aê. Vamos fazer tudo a sério. Senti bastante, tá? Além de eu sentir o abdome, vou falar pra vocês, é um movimento de equilíbrio, né? Então, às vezes, dá uma desequilibrada. É normal. As adrianas desequilibram também, né, gente? Né? Mas, assim, o mais importante, faça dentro do seu limite. Tudo bem aí, menino? Então, ó, vamos lá. Então, nós estamos indo na segunda série desse primeiro exercício, que nós estamos fazendo elevação lateral e o abdominal oblíquo, que é o abdominal lateral. Muito bem, Bíblia. Espírito, solta o ar. Contraia o abdome. Olha a ativação de que tal. Tá vendo? Nosso abdome, ele tem três porções. A superior, a inferior e as laterais. Ou seja, os oblíquos estão ativando agora. Mas a inferior e a superior também estão ativando, tá? Então, contraia bem esse abdome. Então, respira fundo e vamos lá, vamos lá. Começamos agora a aula. Você que está chegando aqui assistindo as adrianas, o primeiro exercício. Então, empurra rapidinho e já vem pra gente. Ainda dá tempo. Pra você que não deve tempo, depois corre lá na nossa playlist. Vai lá? Última série, Dri. Terceira série desse exercício. Vai lá. Então, respira fundo. Vira. Subiu. Força nesse braço, vai. Vou virar na lateral pra vocês observarem também. Sobe com vontade aí, vai. Eleva, eleva. Olha a coluna da Dri como está retinha. Isso é muito importante nesse exercício. Não pode jogar o corpo pra frente, ó. Mantenha a postura. Isso, Dri. Força, segura, mantém. Mantém, mantém. Esse momento que vai queimar. Você vai trabalhar. Sentiu, Dri? Muito. Vai lá, lateral agora. De novo. Puxou e voltou. Isso. Cuidado com a postura nesse movimento. Vai trabalhar com muito equilíbrio. Então, ó. Fecha as costelas. Mantenha a postura que vai trabalhar o abdômen inteiro. Vai lá, Dri. Você dá uma flexinadinha no coluna, é normal, tá? Um pouquinho, é? Um pouquinho, um pouquinho. Não pode assim, ó. Jogar o corpo pra frente, não. Vamos lá. Força aí, Dri. Tá acabando. Força. Força. E... Aê! Muito bem. Então, o primeiro exercício acabou. Então, nesse momento, você toma uma água, respira fundo. E já pensa que a Adriana já tá com outro exercício pra você. Ó, o nosso próximo, nós vamos fazer um desenvolvimento, né, Dri? Uau. Jogando os braços pra trás. Vamos ver se a gente consegue mostrar certinho esse movimento pra vocês. Vamos, vamos. E o segundo é o aviãozinho. Certo. Tá bom? É, o aviãozinho, meninas, eu vou até ajudar a Dri, se ela quiser. Eu posso segurar com um dedinho. Você vai dizer, tá? Por quê? Porque, às vezes, o pai desequilibrar e dá um medo de você que tá aí na sua casa sozinho, eu caí. Então, se você pode fazer o aviãozinho, né, só o movimento, ou pode segurar em algum cara também, né, Dri? Tem que ter segurança. Olha, esse é o movimento... Vamos girar pra fora. De rotação. Esse é o desenvolvimento com a rotação externa. Isso. Olha, você gira o seu toqueiro pra fora e volta. Tá sentindo longe? Muito! Ah, gente, tá sentindo muitos ombros. Essa aí, a barriga não, a barriga de barco, ó. Olha o aviãozinho, meninas e meninos, olha só. E volta devagar. Inspira, volta devagar. Inspira, volta devagar. Ótimo. Esse é o movimento que vai ativar o corpo como um todo, tá? Porque como ele exige muito equilíbrio, você faz mais ativações ao mesmo tempo, tá bom? E aí, Dri, tudo bem? Isso, é normal. Qualquer coisa que você está desequilibrando, pode pôr a pontinha do pé no chão, não tem problema. Olha lá. Ah, é normal. E a gente tem que ficar com o pensamento focado. Olhando pra frente, olha pra um ponto fixo e fica. Se acaso eu dispersar meu pensamento, o que acontece? Eu não fico. Daí eu acabo me desequilibrando, entende? Tudo bem, aí, Dri? Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Isso. Solta. E aí, esse é um exercício que você tem que fazer rápido, né? É devagar. É um exercício lento, mas com consciência. Tudo bem, aí, Dri? Respira fundo. Solta o ar. Quero ver você agora, Dri. Quero ver essa mulher equilibrada. Vamos lá. Primeiro, ombros, desenvolvimento, vai virar e jogar o braço pra trás. Jogar pra trás, ó. Isso. Pra trás. Força. Ó, tem que manter o ombro nesse alinhamento, tá vendo? O cotovelo tem que estar alinhado aqui com o seu ombro, não deixa cair. Isso, mantém o movimento bonito lá, ó. Fechou. Empurra. Fechou. Contrai, contrai. Não importa que o pezinho não tá muito forte. O importante é você contrair essa musculatura. Vai lá, Dri. Vamos vir. Inspira. Desceu. Prende bem esse abdômen e voltou. Isso, Dri. Força. Força nesse abdômen. Parece que não é abdômen, mas é muito abdômen esse exercício. Vai lá, Dri. Ah, não tá desequilibrado, tá vendo? Ela ficou tirando sal de mim. Ela chacoalhando a conta e ela tá dando conta. E se a Adriana tá dando conta, você também vai dar. Claro. Se a gente der conta, vocês também vão conseguir. Porque a gente não faz nada que a gente não ache que vocês consigam. Porque a gente quer desafiar, mas a gente quer que vocês gostem de fazer atividade física. Esse é o nosso objetivo. Vai lá, Dri. Força aí. E exercícios simples que dá pra gente fazer em casa tranquilamente com a nossa orientação, tá bom? Não tem que fazer sozinha também. Sempre com a orientação da gente aqui. Vai lá. Ou do seu professor lá na academia, tá bom? E aí, as minhas últimas saíram mais bonitas? Saíram mesmo. Porque assim, você vai aquecendo o corpo, vai aquecendo. No começo, você fala, nossa, eu vou desequilibrar. Depois fica fácil. Então não desista se estiver ruim no começo. Ó, vamos fazer de resíguo agora. De lado. Olha o movimento. Olha a coluna da Dri. Ela tá compreendo o abdômen. E o ângulo da movimentação, ela vai estabilizar aqui na região dos ombros mesmo, tá? Não deixa o movimento cair. Certo, Adri? Isso, ó. Usa bastante a respiração e tua postura pra ficar encrenada. Agora o aviãozinho. Outro movimento do aviãozinho. Isso. E volta. Concentra, Adri. Concentra pra ficar indo. Isso, ó. Ficou melhor ainda do que o primeiro. Essas Adrianas são demais. E você depois mande um like. Assista o nosso programa no canal do YouTube. Você entra lá na TV Regional. Entra no canal do YouTube. E aí entra na playlist. Tem lá o programa Corpo em Movimento com as Adrianas. Tá sensacional. Tá lotado de aula legal. Vocês vão gostar. Escolhe. É que escolhe. E cada dia você faz uma. Além da gente estar trazendo novidade toda semana. Cada dia você faz uma aula nossa. Olha que gostoso. Aí você se inscreve no nosso canal. Dá um like. Curte os vídeos. É gostoso. Nós vamos ficar muito felizes. Isso, Adri. Continuou. Respira fundo. Solta o ar. Nós vamos ficar muito felizes em saber que você está praticando atividade física. Isso. E não é mais como você escreveu. Olha, eu fiquei com forma blá blá blá. Com as Adrianas. Ai, que legal. É um orgulho pra gente. Muito bacana. Então vamos lá. Nós duas. Elevação frontal agora. Ai, meu Deus. Vamos lá, Adri. Elevação frontal. Olha, eu vou ficar de frente de lá. Tem dez curtinhas, tá? Certo. E depois é o abdominal puxando uma das partes flexionadas. Tá bom? Certo. Então vamos lá. Alternando. Alternando. Então agora, ó. Pra frente. Nós vamos trabalhar a parte frontal do seu ombro, tá bom? Vai lá. Força. Não encosta na perna. Chega pertinho e sobe. Isso. Mantém na contração até o final do movimento. Força, Adri. Não esquece de inspirar. Inspira, solta o ar lá em cima. Curtinho. Curtinho. Vai. Deixa queimar, deixa queimar. Você tem aqui, ó. Você mantém a soltura. Oito. Nove. Agora, Adri. Puxa. Será que eu passo de lado mesmo? Pode fazer. Quando a gente faz, eu faço de frente. Puxa e volta. Puxa, vamos alternando, ó. Isso. Força. Sobe essa perna. Sobe essa perna. Ó, o pezinho tá aqui na cabeça, tá? O pezinho ela não tirou, não. O pezinho continua aqui. Força, Adri. Nove. Dez. Aí. Vamos lá. Vamos fazer de frente, tá? Tudo bem aí. Então, faça de frente. A gente vai mostrar o mesmo movimento nos dois ângulos. Pra vocês observarem melhor como é o movimento, tá bom? Respira fundo, solta o ar. Deixa o filho dormindo nessa hora. Ou deixa ele se inscrever no desenho. E fica treinando com as Adriana, assim, entendeu? Ah, o marido. Você fala assim, amor, calma. Ou ele vem junto, né? Começou o cortinho, Adri. Ou você faz fazia isso, fala, amor, calma. Daqui a 30 minutos que eu terminar o treino com as Adrianas, eu começo. Né? Isso. E olha o abdôminar. E volta. Ele tem que flexionar a mesma coluna, ó. Sabendo que o joelho eleva. Isso. Vira, Adri. E a coluna, ela desce, gente. Ela faz a movimentação da coluna. Abrindo. E o peso, ele ficou aqui na sustentação do pescoço. Tá paradinho. Vamos lá. Agora eu vou ficar de frente pra vocês. Vai lá, Adri. Atenção frontal. Sem encostar, lembra? Não tá encostando. Isso aí. Sou chata, tô olhando tudo. Certo? Pedri, pra você deixar um pouco bem. Nós estamos tendo uma profissional da outra. Isso mesmo. Depois a gente... Briga lá atrás. É brincadeira, a gente não briga. Isso, Adri. Segura, 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 segura. Deixa queimar, deixa queimar. Aí. Desce divadado. Se dormem agora. Vai lá. Então abriu as gás. Inspira. Para nós comer. Vai puxar. Força. Contraio. Aproxima as costelas. Vai, força. Isso, Adri. Vai. Vai. Não desiste não. Porque tá acabando. É a última série desse exercício. Que legal. A gente já passou da metade da aula. Olha que legal. Aí. Eu vou tomar uma... Vocês não estão conselhando? Eu acho que é melhor vocês tomarem também. Mas olha, vocês vão ver que delícia que é fazer essa aula. Ela vai ajudar vocês a sentirem bem os braços. Deixar o braço bem tonificado. Bem forte, né, Adri? Forte que a gente tá falando, não é forte de volume. Não é hipertrofiado. Não é hipertrofiado. É força de músculos internos, tá? Isso. Esses músculos que vão protegê-los, tá? De todas as lesões, né? Protegendo seus órgãos. Deixando você forte, né? Então, esse é o nosso foco, tá? Qualidade de vida, saúde e ver você bem. Sempre com uma boa alimentação, um bom sono e bons exercícios. Tá bom? Vamos lá. Para a nossa próxima. Elevação lateral, Adri, diferente. Olha agora. Com uma puxada. Olha que bacana. Puxar. E isso subiu. Ele puxa e roda. E roda, ó. Para trás. Ele puxa e roda para trás. Fura e roda. Fica na lateral para ver se o pessoal vai conseguir mover, ó. E roda. Ó. Inspira e roda. Ótimo. Nós vamos fazer quantas repetições? Dez também, né? Três séries de dez repetições. E o chute depois na frontal. Prontal, né? Exatamente, Adri. E dez. Nossa, queimou. Queima, né? Porque é um movimento de novo. Não, prazer. E lateral, ó. Subiu. Se conseguir não encostar o pé no chão, melhor, ó. E olha o movimento de equilíbrio. Ótimo. Acho o ponto lá na frente. Isso. Olha o braço. O braço tá trabalhando aqui também, ó. Porque ele tá parado, não é? Eu não quero sustentar aqui no ar. Vou sustentar aí embaixo. Pode, ó. Mas é que aí fica mais, só que pode fazer com um lado só. Isso. Ótimo. Ótima dica, Adri. Pode fazer com um lado só, com os dois braços embaixo, com os dois braços elevados. Muito bem. Respira e solta. E... Vamos ver a flexibilidade de vocês também, né? Vamos lá. Tem que ser flexível pra levantar a perna. Vamos ver até o que vocês conseguem. Vai lá, Adri. E joga, ó. Puxa, puxa. E joga. Puxa e estende. E estende, ó. Vem. Tem aqui, ó. Vou cantando bem pertinho da cintura, ó. Desce, desce. Eu vou vir mais pra trás. Melhor, Adri. Joga lá atrás. Puxa. Puxa na cintura e joga atrás. Isso. Muito bem. E o ombrinho, como tá, Adri? Foi muito bom. Tem um anu? Eu tá. Tô sentindo até agora. Vocês vão ver. Parece só bobo, mas não é. É forte. Mantenha lá em cima. Deixa sair. Vai lá. Agora chute. Ó. Lá na frente. Força. Força. Isso, Adri. Tá sentindo o braço? Muito. Janta o braço, o abdômen também, né? Vai lá. Respira. Que nós já estamos terminando essa série. Vai faltar mais uma. Vai lá, Adri. Nossa, meus ombros. Meu dó. Gente, dói. Quem vai ser uma dor gostosa? Posso falar assim? É uma dor de escoça. É uma dor de escoça. Tornificar. Isso. Vai lá, Adri. Que força. Sobe essa perna, vai. Quero ver a flexibilidade aí em casa, hein? Força. A barriga não pode atrapalhar, levantar a perna, hein? Senão a gente tem um problema aí. Né, Adri? É um problema que dá pra gente tirar. Claro. Mas tem que dar o primeiro passo. Né? Começar. Exatamente. Continua. Inspira, solta. Ah, mas vai demorar. O mais importante, pessoal, não é emagrecer rápido. Não é o tempo. É emagrecer com saúde, né? Você procurar uma boa nutricionista, um bom médico, pra te acompanhar com alimentos saudáveis, né? Assim, não colocar remédios, coisas muito pesadas, porque às vezes você modifica a sua parte metabólica, né? Claro que vai ser todo profissional, vai ter uma avaliação em cima do seu aluno, mas o mais importante é sempre prevalecer a tua saúde, tá bom? Então, porque as Adriana sempre trabalhou em conjunto com todos os médicos, com nutricionistas, pra cuidar de você. Porque a nossa área é atividade, é movimento. Então, nós precisamos dos outros profissionais, né, Adri? Pra ajudar a equilibrar... De desclinar, né? Um monte, pra ajudar a equilibrar essa parte alimentar, às vezes um hormônio que tá desreguado. Então, tem que ter os exames tudo em ordem, tá bom? Isso é muito importante. Mas não tenha pressa. O mais importante é ter que emagrecer com saúde, né, Adri? Às vezes demora um tempo mais, demora mais também pra voltar, porque você tem uma consciência. Exatamente. Você vai continuar. Tudo que é ativo rápido, o corpo não assimila. Pode ter um efeito rebote. Pode. Se imagina você engordar... O dobro. Tudo de novo. Não. Não vale a pena. Então, assim, vem com as adremas, nós vamos fazer você emagrecer com tranquilidade, com saúde, e você ficar feliz. Isso que é importante. Qualidade de vida. Muito bem, vamos lá. Agora é o Arnold, nós vamos fazer isso. Vai mais pra trás. Vai mais pra trás, Adri. Vai girar o cotovelo pra frente e vai abrir. Eu vou mais um cotovelo pra vocês. Mesma coisa, ó. Mantenha o cotovelo aqui. Não deixa o cotovelo cair. Mantenha lá. Vem e abre. Abriu. Isso, Adri. Eu até flexionei um pouquinho mais o meu joelho. Legal. Pode usar. Pra você observar e não cortar o meu braço lá em cima, tá bom? No enquadramento pra vocês. Muito bem, Adri. E agora? Agora o abdômen. Não? É aquele girando. Isso. Aqui, ó. Mantenha lá o pezinho. Isso. Pode trocar, Adri. Faz uma perna, gira e vai pra outra. E faz a outra, né? Não precisa ser trocando, né? Vai lá. Força. Trocou. Dois. Três. Vai lá. Gira. Força aqui no abdômen. Vai. Respira. Inspira. Solta o ar. Quando subir a perna, solta o ar. Solta o ar. Isso. Sete. É isso, Adri. Eu acho isso. Oito. Conta duas, vai. Nove. Acabado. Eu acho que é melhor você fazer do lado, Adri. Na lateral pra mim. Isso. Vou fazer a jovem. Eu só fiquei de frontal. Na verdade, olha só. O ar é um movimento duplo. que ele trabalha muito no ombros, região das capas. Ele tem inserções no peitoral também. É aquilo que a gente conversou. Todo exercício ele procura trabalhar todos os grupos musculares, né? Mas com predominância ao grus. Tá bom? Então, vamos lá. É um exercício completo. Ele gira, olha. Faz a rotação e abre. Respira fundo e abre. Sempre mantendo na altura do ombro, que é a nossa proposta de hoje. E agora, o girando, olha que bacana, ó. Tá sendo unimaterial. Ela gira o tronco e olha pro lado. Gira o tronco e olha pro lado. Contraia pro lado. Isso. Pode até... Isso, Adri. Respira fundo, solta o ar. Indo por as dez repetições. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Última série. Então, eu vou ficar de frente. Primeiro o ar do trinco. Vai lá. Olha o ar. Aparitou, ó. Olha o giro gostoso, ó. Girou, desceu. E abriu, fechei. Abriu, fecheu. Isso, Adri. Respira, ó. Respira. Solta o ar. Inspira, solta o ar. Isso, a respiração é importantíssima. Porque aqui, ó, só de você ficar aqui no equilíbrio, você já tá ativando o seu abdômen. Lembra que a gente combinou? Abdômen contraído a aula inteira. E o dia inteiro. Ah, agora nós vamos pregir. Que vai fazer o giro lá. Vai lá, vai girar. Isso, ó. Eu vou ficar do lado. Puxa. Acho que dá pra ver melhor. Vou acelar, isso. Volta. Dois. Prende esse abdômen. Três. Vai lá. Quatro. Vai lá, Adri. Cinco. É o nosso último exercício. A nossa aula tá acabando. Mas você que veio até o final. aqui com a gente? Parabéns pra você. Porque essa não foi uma aula simples, né, Adri? Não. Uma aula bem fortinha. Bom, terminamos aqui. Muito bem. Uau. Meus ombros. Tá queimando isso aí, né, Adri? Gente, tem uma proposta hoje. É a que vai esses ombros e o abdômen. Alcançamos. Muito bem. Alcançamos a proposta, né? E vocês, também sentiram? Os ombrinhos? Eu tô cacapada. Mas tô feliz. Estamos feliz. Essa aula, você pode fazer de duas a três vezes, né? Semana. Excelente. Você pode mesclar com alguma das nossas aulas que trabalhem membros inferiores. Isso. Aí você faz um trabalho de corpo inteiro e vai trazendo membros superior e inferior. Se você tiver mais tempo, faz uma aula de corpo inteiro. Faz uma caminhada, aí entrecala com uma caminhada. Entrecala com uma caminhada. Ou uma aula de HIIT. A gente deve ter uma aula de HIIT. Tem aula também de alongamento, que nós demos. Tem aula que só teve abdominal. Então, escolhe lá. Tá bom? Vai escolhendo as aulas, vai mesclando. Cada dia você faz uma. É pouco tempo. É pouco tempo. Passa muito rápido. É meia hora. Passa muito rápido. De jeito nenhum, nós só vamos finalizar agora um alongamento rápido de corpo inteiro focando em membros superior. Eu vou dar uma alongadinha aqui, ó. Se quiser, ó. Pode pedir isso. Uma ajuda. Me ajuda. Olha que delícia. Alangar. Muito bom. Muito bom. Volta devagar. Você quer fazer isso? Ótimo. Opa, também merece. Olha, é muito gostoso esse movimento. Solta, relaxa. Do lado, do peitoral, né? Relaxa, solta. Ai, volta devagar. Isso. Lateral? Vamos, vamos. Esse movimento lateral, eu vou ver se eu faço um movimento aqui. Eu vou pra vocês mesmo setarem. É aqui, tá vendo? Isso, olha que tá jogando pro lado. E pro outro lado, ó. Joga e joga no movimento dos braços. Ai, que gostoso. A gente pode subir aqui no braço. Ótimo. Alternando, né? Alternando. E agora, como eu tenho achado, Lu, né? Também, eu tenho que ver que esse tem que arredondar, ó. Arredonda. E joga lá na frente, o braço inteiro, o braço. Relaxa a cabeça. E volta devagar. Solta os nossos olhos. Vamos. Ai, giro? Isso. Só pra relaxar. Respira fundo. Vamos fazer pra frente? Vamos. Vai na frente. Para o giro modificando. Respira, solta o ar. Ah, agora dá pra fazer assim. Inspira lá em cima e solta. Solta. Ai, vai ser maravilhoso. Adoro. Inspira. Inspira. Respira. Ai, muito bem. Parabéns pra você. Fez a aula toda. Muito obrigada por ficarem com as Adrianas até agora. Por acompanharem as Adrianas e terem toda a confiança em nosso trabalho. Nós estamos aqui sempre pra te ajudar. E trago ideias, né, Dri? Novas dicas. O que vocês querem aprender? Que aula vocês querem fazer? O que vocês querem? E vocês gostaram da nossa aula de Pilates com a nossa amiga Renata? Você viu que maravilhosa, né? Foi muito legal. Maravilhosa aula, maravilhosa profissional. E nós vamos sempre trazer uma novidade. Aguardem a nossa próxima aula. Em breve a gente vai trazer mais uma computada, né? Muito, muito, muito bacana. Muito especial pra vocês. Cada dia mais especial, né? Muito, muito. Então, fiquem sempre com as Adrianas. Então, ó, passem uma semana bem ativa, com muitos exercícios. Programem o seu exercício. Coloca na agenda. Sabe, você não programa seu dia? Horário de fazer exercício. Coloca na agenda o horário do exercício. Você que se diga. Não é bom? Ótimo. Hora de eu cuidar de mim. Meu horário. Meu horário. Sozinha. Deixa o teu marido quiser vir junto. Pode. Pode. De um amigo, de um namorado. Ótimo. Mas é pra ir junto, pra incentivar. Um incentivando o outro, né? Nada de não afastar. Assim como nós incentivamos você, um incentivar a outra. E assim vai. Uma corrente do bem. Muito bem. Incentivando a saúde. Cuide sempre da sua saúde. Cuide de você. Tá bom? É a dica dessa semana pra vocês, das Adrianas. Tá bom. Depois contem lá pra gente, ó. Treinei todo dia. A gente vai ficar muito feliz. Muito, muito. Muito orgulho. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.